Leandro Karnal, na Rádio Bandeirantes, careca de saber. Professor Leandro Karnal, que honra, que graça, que surpresa incrível encontrá-lo aqui neste mesmo programa. É verdade, uma coincidência extraordinária. O que o senhor está fazendo aqui, professor? Nunca pensei que a gente ia se encontrar por aqui. É um prazer estar aqui nesta linda segunda-feira que chove sem parar em São Paulo. O trânsito está um caos, está esfriando, mas a gente está feliz. Pois é. Professor, eu queria falar um pouco com o senhor sobre justiça, sobre história. Porque o Brasil, o direito aqui, é filhote do direito romano, né? A minha sorte aqui que eu tenho um historiador e um advogado, a nossa sorte, né, Thaís? Verdade. Isso acaba resguardando muita gente das bobagens que se falam. Agora, eu queria saber do senhor o seguinte, o ministro Gilmar Mendes disse outro dia que a justiça eleitoral não foi feita para resolver crise política. E quero saber do senhor o seguinte, na história, crises políticas normalmente passam por uma solução judicial ou não? Bom, na verdade, as nossas questões judiciais e políticas, elas são muito próximas, né? Ao judiciário caberia a palavra final. Ao judiciário cabe a palavra, especialmente ao Supremo, a palavra final. A justiça, muitas vezes no Brasil, tarda e falha. Sendo o único dos três poderes que não tem nenhuma base eleitoral, já que nenhum juiz e nenhum ministro supremo do TSE ou de qualquer outro tribunal é eleito pelo povo, mas apenas indicado pelos eleitos pelo povo, é também um poder muito atípico, ao contrário do legislativo e do executivo. A justiça está anormalmente focada. O papel do Supremo, o papel do TSE, o papel dos tribunais de justiça deveria ser menos cheio de holofotes. O fato anormal da gente saber o nome dos ministros é sinal de que as coisas vão mal, né? É um sinal de que nós temos um problema. E como você lembrou, nós temos a tradição do direito romano, nós temos a tradição que os advogados estudam até hoje, Corpo Júri Civiles, o Código Justiniano, alguns princípios como o pátrio-poder, uso-capião, outros princípios que são posteriores, que não fazem parte do direito romano, como o habeas corpus, apesar do nome latino, em inglês, da Baixa Idade Média, tudo isso dá uma sopa do qual faz parte a justiça brasileira. Mas como esse período é atípico, Panunzi, é excepcional, vai ser difícil dar aula sobre ele daqui a uns 10 anos. Vai ser muito difícil, quer dizer, se houver Brasil daqui a 10 anos, e se eu houver, para usar uma construção exótica, se eu houver, vai ser muito complicado dar aula sobre esse período da história brasileira, como foi em 1954, 1955, ou a regência. É mais fácil para o professor, quando é assim, Dom Pedro II assume em 1840, é derrubado em 1889, bastante tempo, o mês governante, com vários primeiros ministros. Mas esse período será difícil ensinar. E as influências que os julgadores podem sofrer por conta de todo o noticiário e daquilo que não está no processo, professor Carnal? Não tem como um juiz ficar isolado do mundo, né? Juiz ouve rádio, assiste televisão, lê jornal, está em contato com as notícias do seu meio, né? É possível dizer que, no momento ali do julgamento, o magistrado, a autoridade competente, esquece aquilo que não está no processo? Aí vem um mistério, que é alvo de uma especulação muito antiga. Vamos começar com o juiz mais famoso do Brasil, que é o de futebol. Por que alguém se torna juiz de futebol? Porque ele tem paixão pelo futebol. Porque ele gosta de futebol. Porque desde a infância ele se inclina ao futebol. Logo, um juiz de futebol necessariamente tem o seu time. Todo juiz de futebol torce por um time. E aí vem uma especulação, que desde que Charles Miller trouxe o futebol para o Brasil, não quer calar, né? Por quem torcem os juízes de futebol? Quais são os times, quando eles assistem em casa, se movem em seu coração? A mesma pergunta do juiz mais popular do Brasil, que é o de futebol, para os juízes lá em cima, no topo da pirâmide, que são os juízes do Poder Judiciário, Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal, Tribunal de Justiça, fica a pergunta. Quais são os partidos de eleição deles? Alguns dos nossos juízes foram indicados para o cargo porque tinham proximidade com o presidente. Ainda que não seja automático isso. Lembrando que Joaquim Barbosa, apesar de ter saído de uma indicação do PT, foi um dos algozes do PT. Mas os juízes devem buscar a neutralidade, ainda que nenhum ser humano seja neutro. A objetividade é um desejo. A mesma pergunta que se faz no futebol, se faz nos outros jogos. Um juiz é um ser humano que acorda pela manhã, tem uma classe social, tem uma identidade étnica, tem um gênero, tem uma orientação sexual, tem uma preferência política, e tem uma renda. Isso o insere no mundo real. Juízes não são anjos. Então, eles têm que julgar dentro desse mundo real. O desejável é indicado desde que, em 1920, Rui Barbosa fez o mais famoso discurso da República Velha, a oração aos moços. E ele analisa lá juízes e advogados. Ele não fez o discurso propriamente, porque ele ficou doente no dia da formatura, mas o texto é dele. Ele dizia, juízes devem evitar a imprensa, e devem evitar a fama e o estrelato. Isso não faz bem a magistratura. Juízes devem se informar, porque estão inseridos no Brasil. Mas juízes não devem ser alguém que busque orientação, que busquem orientação através de Ibope. Quando eu busco orientação jurídica através do Ibope, qual a medida que mais agradaria as pessoas? Em geral, eu mato a justiça. Essa é uma questão complicada. Não tem como resolver muito bem. Muito bom. Professor Leandro Karnal volta quarta-feira com a gente aqui no Bastidores do Poder. Obrigada, professor. E boa noite. Cuidado com a chuva, hein? É assim, não. Eu, excepcionalmente hoje, já estou em casa estudando.